Ombra de areia, ponto final da Bahia Minas, estrada natural que ligava Minas ao porto, ao mar. Caminho de ferro mandaram arrancar, velho maquinista com seu morrer. Lembra o povo alegre que vinha cortejar, Maria Fumaça não canta mais. Para moças flores, janelas e quintais, na praça vazia o grito há. Casas esquecidas, viúvas nos portais, na praça vazia o grito há. Casas esquecidas, viúvas nos portais. Música 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 Música